Bom dia a todos os deputados presentes, eu quero fazer uma questão de ordem aqui para incluir na pauta um projeto que estava em plenário ontem, é um projeto da autoria da deputada Índia Armelal, de minha autoria e de autoria do deputado doutor Serginho, que fala sobre assistência jurídica aos agentes públicos. Então, é um projeto de relatoria do deputado Fred Pacheco e ontem surgiu um questionamento pela uma questão de ordem da deputada Marta Rocha, alegando a pré-existência de um projeto de lei similar. Eu confesso, deputado relator Fred Pacheco, que numa análise breve, o projeto original que a deputada Marta faz menção, ele se refere a uma palavra... Jurídico, né? Jurídico. E, na verdade, o projeto da deputada Índia, com a autoria minha e deputado doutor Serginho, é um programa muito mais abrangente. E, só me engano, o projeto outro seria de minha própria autoria, não? O outro é da própria autoria do deputado doutor Serginho. Não tem óbvio nenhum, inclusive eu peço o arquivamento do outro para ele conseguir. Nós entendemos, durante o processo de relatoria, exatamente isso, que o projeto atual é muito mais abrangente, muito mais... E que pode, nesse caso, então, dar sequência. Então, eu estou fazendo a questão de incluir, na primeira sessão subsequente à questão de ordem feita pela deputada Marta Rocha, é legítimo qualquer deputado fazer a questão de ordem, mas até de forma educativa, para que isso não se torne hábito, para a gente poder acelerar e dar celeridade. Então, diante do exposto, considerando essa votação, botar em votação o relatório, a reapreciação do relator, em votação, como vota o deputado Delaroli. Deputado doutor Serginho. Eu voto com o relator, então, mantido o relatório original do relator Fred Pacheco. Saudado deputado Luiz Paulo, funcionando como titular da comissão, iniciando os trabalhos, passemos ao item número 1 da pauta, que foi, inclusive, retirado de pauta pelo, a pedido do autor. Sr. Presidente, antes, porém, queria só pedir pela ordem. Durante essa semana, a gente vivenciou um caso, posso dizer, trágico na região dos lagos, na cidade de Araruama, em que um repórter que estava executando o seu trabalho, fiscalizando uma UPA dentro do município, e os agentes de segurança do município tomarem seus equipamentos, prendê-lo naquele momento ali, por estar criticando um equipamento público que não estava funcionando em plenitude, e, obviamente, que ali estava envolvido o agente, inclusive do Estado. O secretário de Ordem Pública do município é um policial militar. Enfim, a gente que luta tanto por liberdade de expressão, sobretudo liberdade de imprensa, abro até aqui uma aspas, é um veículo de comunicação que, inclusive, costuma me criticar nas minhas ações, mas nem por isso a gente pode usar a força quase que ditatorial para silenciar os veículos de comunicação. Então, eu queria apresentar aqui uma proposta para a CCJ, de maneira que a gente faça uma manifestação de repúdio a essa atitude, oficie, a partir desta comissão, o delegado de polícia do município de Araruama, que foi quem fez o registro de ocorrência, inclusive, por atipicidade de fato. Você vê o tamanho abuso de poder do agente público lá daquele momento. Isso gerou, assim, uma consternação muito grande, porque você tomar equipamento de repórter e levar ele preso por estar exercendo a sua função é algo que é tenebroso e a gente não pode viver isso em pleno 2023. Queria pedir a Vossa Excelência depois, se for possível, colocar em pauta essa moção de repúdio e, sobretudo, a gente oficiar o delegado de polícia para que ele preste informações a essa comissão sobre o tema. Então, conforme encaminhamento do deputado Sérginho, botar em discussão a proposição apresentada pelo vice-presidente da comissão para discutir, deputado Luiz Paulo. Sr. Presidente, qualquer atitude de qualquer governante que faça calar a mídia escrita, falada ou televisada é digna de repúdio. É digna de repúdio. Eu só considero que a Comissão de Constituição e Justiça não seria o local adequado, porque, como bem Vossa Excelência vem sustentando e o fez ontem em plenário, essa é uma comissão que, num contexto formal, analisa a forma, isto é, constitucionalidade, inconstitucionalidade, legalidade, legalidade dos projetos, e não o mérito das atitudes externas. Então, a gente pode até ver no regimento interno, doutor Sérginho, se cabe também colocar sob desconfiança, porque tem o voto de desconfiança e gestores de outras patentes que não seja do Estado. Do Estado, claro, que está escrito no regimento interno. Mas eu só não, eu estou lhe apoiando, mas só não vejo que seja... Eu falei moção, não seria nem um caso de moção, seria uma nota de repúdio e eu queria externar isso aqui para os pares. Estou concordando com o mérito, eu estou colocando em dúvida se é a CCJ o local adequado, só isso. O encaminhamento do deputado Sérginho... Uma manifestação pública da CCJ sobre o tema. Uma manifestação como se tratou de violação literal à lei, concordo que a moção tem os critérios próprios e o próprio mandato individual pode apresentar qualquer moção, mas surgindo já a porta de entrada da discussão ser pela CCJ, ainda que a gente encaminhe um ofício para a Comissão de Segurança, para o próprio plenário, mas servindo como porta de entrada legítimo, deputado Sérginho... O objetivo aqui é trazer o tema para a comissão. Não, eu acho que teve aqui uma sugestão no meu ouvido que eu achei interessante. Não a CCJ, mas nada impede que nós, deputados, membros da CCJ, assinemos um repúdio, enfim. Perfeito. Não a instituição em si, mas... Reconste a institucionalidade trazida pelo deputado Doutor Sérginho, no sentido de adotar a CCJ como porta de entrada do meritório pleito, que partamos para essa questão da moção assinada pelos deputados membros e tal, mas já deixando claro até para o próprio plenário que o assunto já foi discutido no âmbito da CCJ, que é a mãe das comissões, o local mais apropriado para a discussão de algo, inclusive, que foi uma violação clara de lei. Então, feito o registro, que a gente faça e me proponho a tomar as medidas necessárias junto com a Vossa Excelência para que a Assembleia Legislativa registre o repúdio e garanta a liberdade de imprensa no Estado do Rio de Janeiro. aproveitar, não adentramos a pauta ainda, e o que foi decidido na reunião passada, dizer que já tem data aqui acordada com a Secretaria de Comissões para o dia 20 de abril a realização da reunião referente aos pedágios. Então, para que as assessorias aí anotem, dia 20 de abril a reunião, a audiência pública às 10 horas da manhã, a audiência pública é uma reunião de trabalho sobre a questão dos pedágios, convocando, obviamente, convidando as concessionárias, a Secretaria de Transporte, a G-Transp, todos os órgãos pertinentes. Bem, mas só as gestoras de pedágio estadual, né? Estadual. É, porque tem concessões municipais, está só o estadual. Mas é algo, é até uma discussão que eu faço aqui, porque qualquer lei que a gente possa partir desde esse momento de discussão, e acredito que possa, esses esforços possam enveredar para uma proposição legislativa, faz efeito em todo o território estadual, atingindo também as concessões estaduais e as federais no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Então, não vejo, não vejo... Presidente, só me perdoe. Eu não posso fazer uma lei estadual que esteja de desacordo com uma legislação federal. Deputado Luiz Paulo, se a gente fizer uma lei estadual sobre trânsito, por exemplo, que temos competências, a concessionária tem que se adequar. Sim, querido, mas se não macular o Código de Trânsito. Sim, por exemplo, a proposição... É isso que eu estou dizendo. A proposição do doutor Serginho, muito meritória, aprovada por unanimidade no plenário, tirando os radares das rodovias no Rio de Janeiro... Eu votei favorável. Também, também votei, foi unânime no plenário. Mas se aplica a qualquer via, ainda que federal, adstrita o território geográfico do Rio de Janeiro. É uma norma... Eu não vou entrar nesse... É uma norma de trânsito que nós temos competência para legislar. Sim, querido, mas... Desde que não atinja o... Deputado Luiz Paulo, se não ferir a legislação federal, a gente tem competência. Sim, querido. Eu quero dizer que se a gente criar uma norma, complementar a legislação federal, a rodovia concessionada federal tem que se adequar. A gente não pode mexer na concessão. Presidente, olha só. É só para não confundir mérito com forma. Eu tenho estudado profundamente a questão do pedágio e acho que essas modelagens de concessão, do ponto de vista do poder aquisitivo dos usuários, está absolutamente falido. Eu tenho apoiado a decisão do governador Cláudio Castro, que está fixando as tarifas das concessões do trem e do metrô em R$ 5,00 e pagando no trem R$ 1,20 de subsídio e no metrô, a partir do dia 20, vai pagar R$ 1,90. Então, no mérito, eu estou absolutamente de acordo. Mas como é que a gente fala de forma, uma rodovia federal, apesar de estar cortando o solo do Estado, ela é uma rodovia de integração de diversos Estados. O Estado não tem, no meu entendimento, nem o legislativo, nem o executivo, competência para ali interferir. Não, mas aí a gente está discutindo forma, porque esta competência em si de legislar sobre esse sistema seria do Congresso Nacional. Concordo. Só isso. Vou insistir na minha tese. A gente, de fato, não pode interferir, que é a matéria do Congresso Nacional. A gente tampouco pode interferir nos aspectos relacionados ao contrato de concessão, que é federal. Mas, se dessa discussão derivar algo relacionado, por exemplo, ao tráfego, nós temos competência. E uma via municipal, estadual ou federal tem que se adequar ao que nós decidimos aqui. Portanto, talvez por preciosismo, não seja interessante, aliás, convidar as concessionárias, tanto federais quanto as municipais. Convidar nunca é demais. É isso, é isso. Nunca é demais. Não que a gente possa interferir em preço ou nada disso. Aí, nesse sentido... Mas a discussão é importante. Nesse sentido, eu concordo com a vossa excelência. A pauta que vai ficar discutindo aqui, o horário está avançando, a gente não vai avançar. Vamos convidar as concessionárias municipais, estaduais, e quem mais, se algum deputado também quiser incluir na discussão outra autoridade, outra concessionária, tem tempo até o dia 20 de abril. Isso aqui é o parlamento. O parlamento é o lugar de falar, né? Saudar o deputado Carlos Mico, funcionando como titular da comissão, deputada Célia Jordão também, funcionando como titular da comissão. Dando anamento à pauta, projetos de relatoria do deputado Fred Pacheco. O primeiro projeto em pauta foi retirado de pauta pelo relator. Passo à relatoria. Deputada Verônica, bem-vinda. À relatoria da deputada Verônica Lima. Projeto número 2 da pauta, emenda de plenário ao projeto de lei 4570 de 2018, autoria do deputado Atila Nunes, que dispõe sobre a criação de programa de prevenção da saúde à síndrome de Von Rippel Lindau, no âmbito do estado do Rio de Janeiro. Com a palavra, relatora, para emitir o parecer. Obrigado. Deputada Verônica, você já está a posto aí, o seu relatório é o item 2 da pauta. Estou a posto, presidente. Eu nasci a posto. A excelência chegou tão zen, tão descontraída. Chegou no clima do deputado Mink. Vossa excelência, quer que eu proceda ao parecer? O item 2 da pauta. Vamos lá. O parecer é favorável com a emenda, senhor presidente? Favorável é a emenda, né? A emenda, desculpa. Em discussão, não há medo quem queira discutir em votação, senhores que a própria pergunta não está aprovada. Passo ao item 3 da pauta, o Projeto de Lei 5520 de 2022, de autoria do deputado Sérgio Fernandes, que concede o nome de Enilda Barreto Rangel, a unidade estadual de ensino localizada no município de Campos dos Goitacazes. Meu parecer é pela legalidade com emendas. Em discussão? Em votação, senhores que aprovam, permanecem como estão, aprovado. Passamos ao 4 da pauta, o Projeto de Lei 686 de 2022, de autoria do deputado Samuel Malafaia, que institui o programa de amamentação humanizada nas maternidades, casas de parto e hospitais públicos do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Eu pareceria pela constitucionalidade em discussão. Para discutir, deputado Carlos Mink. Presidente constitucionalista Rodrigo Amorim, a nossa atenta assessoria viu uma lei 3731, de 2001, dispõe sobre a política de aleitamento materno, estabelece providência. Uma sugestão seria, V. Exª, que é o relator, fazer aquilo que a gente faz sempre para salvar os projetos, quer dizer, pegar alguns pontos do projeto bom do Samuel Malafaia, que não estão na lei, e alterar a lei já existente. O que seria a observação. De fato, não observei a lei 3731, eu vou... Está aí? Essas anotações são suas, não é? A deputada Célia Jordão tinha feito a mesma anotação, eu fui mais rápido. Mas foi assessoria, no seu caso, você mesmo que descobriu. Eu tenho seu médico. Deputado Doutor Serginho e deputada Célia, também fizeram a observação aqui de uma eventual prejudicabilidade. Eu não sei se V. Exª chegaram a fazer o estudo pormenorizado de interseção de um texto ao outro. Não, seria o relator, que é V. Exª. Estou falando para fazer logo superar. Caso contrário, eu vou retirar de pauta, então, para que a gente possa adequar o texto e salvar o projeto, deputado Samuel. Então, retirar de pauta a pedido do relator, passo ao 5 da pauta, PL442, de 2023, de autoria do deputado Fred Pacheco, que altera o anexo da Lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, o dia da renovação carismática católica RCC. O parecer é pela juridicidade. Em discussão? Posso votar pela juridicidade, legislando e causa própria, de novo? Queria até pedir com a autoria do projeto. É? Que beleza. Deputado Fred Pacheco. Apenas para declarar mais uma vez a importância de se ter uma data onde a gente consiga lembrar um movimento tão importante da Igreja Católica, que é a renovação carismática, que tem feito tão bem para a vida de tantas pessoas. Por isso, fiz questão de incluir no calendário esta importante comunidade dentro da Igreja. Ainda em discussão... Parabéns, parabéns, deputado. Inclusive, o nosso líder do PSB participou desse movimento, o deputado Molon. É verdade. Ainda em discussão... Faz muito tempo, né? É verdade. Ainda em discussão... Olha, ele não largou essas origens. Não havendo o que queira discutir em votação, os senhores que aprovam a permanência como estão, aprovado. Parabenizar o autor, deputado Fred Pacheco. Passou aos projetos de relatoria, deputado doutor Serginho. O 6 da pauta é o PL 53 de 2023, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que dispõe sobre a preferência de vagas para irmãos no mesmo estabelecimento de ensino no estado do Rio de Janeiro. Em discussão... Não, desculpa. Palavra do doutor Serginho para o parecer. Para o parecer é pela condicionalidade, senhor presidente. Para discutir. Para discutir também. Eu me inscrevi para discutir. Qual a palavra do deputado Carlos Mink? Presidente, constitucionalista, deputado Rodrigo Amorim e relator doutor Serginho. A nossa atenta assessoria viu a lei 9.385 de 2021. O que que acontece? Essa lei, ela chegou a ser contestada através de uma ação direta. Mas o STF julgou, por unanimidade, que a lei era válida. Ou seja, não acatou a DI. Portanto, também a nossa sugestão seria a mesma coisa. Tentar salvar a lei alterando a lei 9.385 de 2021. Eu estou escrito na discussão. De fato, também, obviamente, até ao apresentar a lei, por óbvio, a lei mencionada por vossa excelência, que é 9.355.85. 9.355. Isso. Ela faz alterações à lei 4.528 de 2005. É uma lei que também está em vigor. Na realidade, ela altera o inciso 7 do artigo 19. E, de forma clara e objetiva, ela fala o seguinte, olha. Artigo 12, perdão. O Poder Executivo, mediante regulamentação própria, deverá garantir a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo escolar reserva de vagas no estabelecimento de ensino mais próximo à sua residência, desde que a unidade escolar onde um dos irmãos já esteja matriculado possua a etapa ou ciclo escolar do outro irmão e não tenha como meio de admissão processo seletivo específico por meio de sorteio público ou prova. Então, quando eu proponho a lei 5.323, de fato, a gente pode fazer alguma alteração, sim, fazendo uma remissão com áreas a salvar o projeto. Eu não diria nem a 9.385, mas a própria 4.528. Eu só faço aqui o registro de que a lei que proponho, o projeto de lei 5.32023, é algo mais abrangente e mais objetivo do que a primeira manifestação da Assembleia, que foi em 2021, no sentido de incluir, alterar esse inciso 12. Eu dou maior abrangência e, talvez, efetividade. Mas concordo com a V. Exª, se puder fazer uma remissão de alteração, fazendo a remissão a 4.528, que é a lei original, a V. Exª tem razão. Deputado Luiz Paulo, para discutir. Ainda, guarda a razão, V. Exª, que na sua proposta, ela também se respalda no Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi, mais recentemente, em 19, modificado pela 3.845. E, como as leis anteriores são antes de 19, cabe a revisão das outras leis. Perfeito. Então, acho que, se fizer essa remissão, a constitucionalidade vai ficar absolutamente garantida. Então, presidente, eu ia sugerir, a Lei 9.385, que foi mencionada, na verdade, ela altera um artigo da 4.528, de 2005, que é uma norma geral que estabelece diretrizes para a organização do sistema de ensino do Estado do Rio de Janeiro. Então, eu vou fazer remissão à norma geral. Perfeito. Vou alterar o meu parecer para a constitucionalidade com emenda, para que, no artigo 1º, ao final dele, turmas do mesmo nível educacional pretendido, respeitando-se as delimitações da Lei 4.528, de 2005. Perfeito. Nesse caso, deputado, doutor Serginho, relator, normalmente, no caput também, costuma-se dizer, dispõe sobre e altera ou acrescenta dispositivo, para ficar claro que normalmente se faz assim. Na emenda. Estou propondo que altere a emenda também. Está bom, sem problema. E queria falar, quanto ao mérito, só me manifestar rapidamente, da importância disso. É muita demora chegando. Realmente, é muito. Às vezes, você tem uma família que tem um filho em cada escola. Não tem sentido nenhum. De uma forma bem diferente, até porque era outro tema, eu fiz uma lei sancionada pelo governador Cláudio Castro, há dois anos, que falava sobre os professores que são diretores também acumularem na mesma escola as suas matrículas. Também é diferente, mas é esse mesmo sentido, evitar a pulverização. No seu caso, é para os alunos. Aquela outra, era para os profissionais. O que vale para o corpo docente, vale para o discente. Exatamente. Quase sempre. Na verdade, o que motivou foi o caso de gêmeas, que uma estudava a 40 quilômetros de distância da outra. Então, não tem sentido. Era um drama para a família. A motivação é perfeita. Agradeço o esforço multidisciplinar e multipartidário e também ao deputado doutor Serginho com a revisão do parecer. Encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, votação parecer retificado pelo autor, de constitucionalidade com emendas. Então, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, agradeço a todos o esforço coletivo. Passo ao projeto de relatoria do deputado Fred Pacheco, 7 da pauta, PL 3441 de 2020, autoria do deputado Daniel Librelon, que dispõe sobre a política estadual de conscientização e informação sobre a acromegalia no âmbito do estado do Rio de Janeiro e das outras providências. O meu parecer, presidente, é pela constitucionalidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Oito da pauta, PL 5357 de 2022, de autoria do deputado Marta Rocha, que dispõe sobre a instituição de cursos gratuitos destinados à mulher gestante sobre cuidados e atendimentos emergenciais a crianças de 0 a 6 anos e das outras providências. Para aparecer, deputado Fred Pacheco. Aparecer pela constitucionalidade. Eu queria discutir, presidente. Em discussão, deputado doutor Serginho, deputado da Séria, deputado da Verônica. Rapidamente, já vou antecipar que eu vou pedir vista do projeto. Não que eu tenha dúvidas sobre ele. Eu, na semana passada, tive uma discussão com a Faculdade Veiga de Almeida, em Cabo Frio. Foi convidado pelos alunos de psicologia, porque eles, atentos à pauta da CCJ, existe um projeto de lei de minha autoria de assistência psicológica a gestantes, que é de autoria do deputado Rosenberg Reis, e eles queriam fazer algumas sugestões acadêmicas para melhor a construção do projeto. E aí eu queria aproveitar o projeto de lei da deputada Marta Rocha, e iria até dialogar com ela, é para que eles possam fazer algumas sugestões também sobre a temática. Em uma semana eu traria de volta aqui com parecer sugestões para a discussão da comissão. Excelente. Excelente. Deputada... Paralhamento participativo. Boa iniciativa. Deputada Sélia Jordão. Essa vertente nova do deputado Doutor Sergento tem nosso apoio. Total. Eu achei interessante que ali eu descobri inúmeras facetas que a gente podia aprimorar o projeto de lei. Quem nos dera se a gente tivesse sempre a contribuição da parte técnica na elaboração das leis, né? Nós, enquanto políticos, a gente... Se me permite uma parte, é um pleito que eu quero fazer aqui ao presidente Bacelar, não só de promover um esforço concentrado, eventualmente até um grupo de trabalho com mais corpo técnico, no sentido de promover o revogaço, mas também que a gente possa aplicar a residência multidisciplinar com corpo técnico de faculdade, etc., no âmbito da CCJ, para que a gente tenha permanentemente aqui a ingerência de alunos, a interação de alunos, de acadêmicos. Por que você não propõe um projeto de resolução dentro da casa? Projeto de residência, utilizando até o convênio que a gente já tem com o estágio, né? O senhor propõe um projeto de resolução, dá... Vamos fazer. Fazer o da CCJ, e o nome da CCJ aprovou o projeto de residência. A gente discute o texto na próxima sessão, e encaminha o nome da CCJ, para que eu não fique de um autor, mas sim do colegiado. Multidisciplinar, porra. Perfeito. E aqui é uma instituição multidisciplinar. Agradeço, deputada Célia. Desculpa o aparte. Presidente, saudar a vossa excelência, todos os colegas, para discutir aqui o projeto de lei 5357, de 2022, da deputada Marta Rocha, saudar a iniciativa da autora, e fazer aqui também uma ressalva, antes de me manifestar sobre o mérito, de que também existe na casa, em tramitação, um projeto de lei 3755, de 2021, de autoria do deputado Márcio Canella, que trata exatamente do mesmo tema. Mas saudar ambos os deputados, porque, como autora da lei estadual, que fala sobre a política da primeira infância, e ter essa preocupação, tratando aqui da mulher gestante, para que ela possa ter os cuidados necessários com seus filhos de 0 a 6 anos, que fala aí da primeira infância, que é o momento mais importante do desenvolvimento humano, isso muito nos alegra, de ver também projetos como esses tramitando pela casa. Então, apenas aqui fazer essa ressalva, o relator da matéria, o relator original, o deputado Fred Pacheco, da tramitação desse PL 3755, de 2021, que fala exatamente a mesma coisa. Mas, como está com o pedido de vista, o deputado Fred vai ter tempo de ver. Está com o pedido de vista do doutor Serginho? Obrigada. Deputado, deputada Verônica. Presidente, antes de falar da questão do mérito, eu queria também dar aqui uma pequena colaboração. Nós identificamos aqui também a proposta, o PL, na verdade, o PL 2455, de 2009, de autoria do deputado Alay Corrêa, que recebeu o parecer pela inconstitucionalidade da CCJ no dia 17 de novembro de 2009. A proposta possui um assunto e objetivo muito similar ao projeto que a gente está discutindo. Eu queria chamar a atenção também para esse PL. Na verdade, até discutindo o mérito muito rapidamente, muito importante a gente ter proposições como essa. Deputada Verônica, esse PL que a V. Exª faz remissão 2455, de 2009, deputado Alay Corrêa, ele está arquivado ou está em tramitação? Ele recebeu o parecer pela inconstitucionalidade da CCJ no dia 17 de novembro de 2009. Eu vou ter que procurar aqui, mas chamou a atenção porque é muito similar, igual. Não, mas tem que ver se está arquivado, né? Porque a gente tem que ver se está arquivado. Se foi pelos sete, foi arquivo. Sim, sim. Fazendo menção, a generalizou. É porque ficaria pela prejudicabilidade, em função dele ter ganho, um parecer pela inconstitucionalidade na CCJ. Na CCJ, ela pode ter outro entendimento. Ainda mais decorrido tanto tempo. Pode ter outro entendimento. Mas é importante trazer a baila... Eu quis chamar a atenção pela similaridade. Importante, importante. Mas registrar a iniciativa... Peço que a vossa excelência sempre faça. É. Quis chamar a atenção, mas ressaltando aqui a importância da gente ter uma matéria como essa, lá em Niterói a gente teve a oportunidade de aprovar o primeiro estatuto municipal da pessoa gestante do Brasil. Então, lembrando que os cuidados da pessoa gestante com a criança começam, inclusive, no processo de gestação. e a possibilidade da gente fazer cursos, se aprimorar nesse cuidado para receber essa criança é muito importante. Então, o projeto é muito meritório. A deputada Célia Jordão chamou a atenção para um projeto parecido que tramita na casa. Eu também queria chamar a atenção para esse. Acho que a CCJ pode até ter um entendimento diferente, mas eu queria também deixar aí consignado a possibilidade de apreciação desse também. Perfeito. Mas já antecipando, antes de avançarmos na discussão, a CIS Razão V. Exª, o projeto é exatamente igual, só que a discussão lá atrás é que o projeto foi considerado inconstitucional em razão da obrigatoriedade. Então, o projeto foi impositivo e aí a inconstitucionalidade foi acerca da invasão de competência nossa ao Poder Executivo. Foi essa matéria a razão pela inconstitucionalidade. Mas agradeço e parabenizo o zelo de V. Exª de buscar em priscas eras um projeto similar. Parabéns. Isso enriquece muito o trabalho da CCJ. Deputado Amorim, e não foi nenhuma provocação ao deputado Dr. Serginho. Eu vim pelo autor. Eu fui pelo autor do projeto. Eu tenho muito respeito ao prefeito Alain Corrêa, que é meu amigo, inclusive. Ontem eu falei que o deputado Luiz Paulo estava com um banzo sorumbático, mas hoje ele está afiado. Ele deve ter tido uma boa noite de sono. E hoje ele está afiado na CCJ. Então, o projeto está retirado de pauta a pedido do autor, mas importante é a discussão promovida, encerrada a discussão. O projeto foi retirado de pauta a pedido do relator. Passa o item 9 da pauta. É com vistas ao relator. Projeto, perdão, não foi retirado a pedido do relator, deputado relator, deputado Fred Pacheco. Pedido com vistas para o deputado Dr. Serginho, mas pedindo que o relator original, deputado Fred Pacheco, faça aí uma análise do 3755 e do 2455, se foram as leis, os PLs mencionados. Passa o item 9 da pauta. É o PL 405 de 2023, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que altera a lei nº 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o dia estadual da Assembleia de Deus de Saracuruna. Para aparecer, deputado Fred Pacheco. Aparecer é pela juridicidade. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, se os que aprovam permaneçam como estão, aprovaram. Registrada a ausência do deputado do Felipinho Raves, titulado da comissão, e a pedido do relator, retirado de pauta os itens 10, 11, 12, 13, da pauta. Passo, então, ao deputado Carlos Domingue. Eu não acompanhei as duas primeiras reuniões da CCJ, não sei se formaram, V. Exª e os membros titulares, um juízo sobre essa questão dos... Bom, no caso, nesse, o deputado Felipinho Flaviz, Raviz pediu a retirada. Mas a norma, por exemplo, se o relator tem o relatório assinado, ele não estando, não pode haver a leitura do seu relatório por outro deputado? Pode haver. Claro que sim. Desde que ele não peça expressamente... Mas ele é o registro aqui da assessoria da CCJ que teve um pedido expresso... Não, tudo bem. ...do deputado Felipinho... Olha, ainda sim. ...e também do deputado Cozolino. E, salvo engano, dizendo, inclusive, que iria à frente, fazendo ênfase de retirar. Não entendi nem o tom que foi dado pelo deputado Vinícius Cozolino, porque a gente tem tentado conduzir a forma mais harmoniosa. Mas, diante do tom colocado, eu vou também ser muito rigoroso com o regimento. Isso. E passar a aplicar a literalidade de que todos os trabalhos é a presidência. Na próxima... Então, não gostei, vou deixar registrado que não gostei do tom que foi colocado pelo deputado Vinícius Cozolino. Porque a decisão... Alguns decibéis... Alguns decibéis acima... A decisão dos trabalhos é minha, que sou o presidente dos trabalhos. Mas, como foi um pedido expresso e respeitando o pedido expresso dos relatores, vou retirar de pauta o do deputado Felipinho Raves, que entrou em contato comigo, disse as razões da ausência, justificou ontem e, formalmente, pediu à comissão que retirasse de pauta. E também retirado porque fez formalmente. Mas registrado e a V. Exª está coberta de razão, até para dar celeridade, porque o prejuízo do relator não estando presente na discussão, embora já tenha apresentado o parecer escrito, é o juízo de retratação, como aconteceu agora. Isso dá celeridade. Um projeto de minha autoria que houve o juízo de retratação aqui, que é uma modificação, não retratação, porque manteve o projeto pela constitucionalidade. Mas alterou e isso deu celeridade. Quem altera é o relator. Então, é um prejuízo para o caso. A norma poderia ser... Não sei se foi exatamente essa pelo que o V. Exª está explicando. Por exemplo, o relator não está. Aqueles projetos que forem aprovados o relatório dele, ele não tem prejuízo não estando. Aqueles que forem objeto de discussão e de modificação, aí poderia realmente aguardar a volta dele. É isso o entendimento. O prejuízo tem, porque o voto dele não conta, né, Miki? É, verdade. Mas se for para aprovar... Mas o projeto pode ser discutido como voto, ainda que tenha um voto divergente. Mas agradeço a V. Exª a interferência, porque deu a oportunidade também de falar sobre... Ainda, presidente, sobre esse ponto, eu teria várias observações sobre o 13, porque há leis, há normas, eu ia pedir uma baixa diligência para o INEA sobre esse do manejo do fogo. Mas, então, eu apresento isso quando voltar à pauta. Perfeito. Então, não há o que apresentar agora. Agradeço a V. Exª. Passa ao 14 da pauta, que são os projetos de relatoria do deputado Guilherme Delaroli. É o projeto de lei 1926, de 2020, autoria da deputada Marta Rocha, que dispõe sobre o direito dos consumidores ao conhecimento de informações essenciais ao serviço de estacionamento no Estado do Rio de Janeiro. para aparecer, deputado Guilherme Delaroli. Sr. Presidente, é pela constitucionalidade. Em discussão. Encerrada a discussão, não havendo o que eu quero discutir, em votação, se eu acho que a própria permanência como estão, aprovado o 15 da pauta, é o 2982 de 2020, de autoria do deputado Daniel Librelon, que dispõe sobre a obrigatoriedade e a fixação de cartaz ou placa informativa nos elevadores de edifícios públicos ou residenciais no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, informando sobre a proibição de entrada de criança menor de 12 anos desacompanhada. Para aparecer, relator Guilherme Delaroli. Esse também é pela constitucionalidade. Para discutir, presidente. Para discutir, deputado... Agarrando hoje. Doutor Serginho e depois deputado Luiz Paulo. Existe alguma norma, desculpa o questionamento, eu não tenho conhecimento, de natureza federal sobre isso, com essa proibição? Acho que eu ia falar também. Eu acho isso um absurdo. Por mais que seja a gente não esteja discutindo o mérito, eu acho um verdadeiro absurdo. Esses projetos de placa e cartaz, isso é uma invasão... Não só isso. Não só isso. Proibir uma criança de 12 anos de andar no elevador sozinho, sim, uma criança de 12 anos hoje... Faz tudo, né? Olha o senhor. E quem fiscaliza? Pois é. Doutor Serginho, em adenda, Vossa Excelência, na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, está tramitando um projeto de igual teor, só que tem que a idade é 10 anos. A idade é 10 anos. Que me parece mais pertinente do que 12 anos. porque 12 anos, muitas vezes, para uma moça, já é uma idade de maturidade. Nós, homens, somos um pouco mais retardados, as mulheres são muito mais prematuras. E essa idade, o senhor tem toda a razão. O senhor se propõe uma imensa notificativa para 10 anos. Não, não, não. Presidente. Eu estou dizendo só que só na Câmara está propondo 10 anos. Mas, como lá não está aprovado, eu não sei o que eles vão aprovar. Tédico só se o doutor Serginho Sim, lá na Câmara do Distrito Federal, tem... É, tem Estado de São Paulo. Acho que isso aí afronta, inclusive... Desculpa, deputada. O senhor tem prioridade. Tem prioridade? Não, o senhor tem prioridade. Mas, primeiro, ajudar, mas sempre. Ai, eu agradeço a deferência. O senhor é um tremão. Presidente, muito rapidamente. Primeiro, eu fico olhando a quantidade de projetos que vão tramitando que estabelecem a fixação de cartazes. Se a gente for colar cartazes, olha, não vai ter parede aqui... Me permite uma parte... Eu concordo, Vossa Excelência. Vai faltar parede... Se Vossa Excelência, me permite uma pequena parte, meu irmão, deputado Carlos Mink. Meu irmão tem um projeto, deputado Mink, como vereador do município do Rio de Janeiro, de substituir toda essa infinidade de cartazes por um QR Code. Se você está interessado em ler os cartazes todos, vai lá e olha os cartazes. É uma proposta inteligente do irmão, Vossa Excelência. Eu acho que vai faltar parede nas repartições para colar a fixação de tantos cartazes informativos. Eu fico sempre achando que o importante é você ter campanha pedagógica. Perfeito. Então, você trabalhar com a pedagogia, esclarecer a sociedade, inserir nos currículos coisas para poder educar pedagogicamente a sociedade sobre seus valores, direitos e tal. Porque a fixação de cartazes é duro. Toda hora... Não tem uma reunião aqui que a gente não aprove uma fixação de cartazes. Não tem efeito nenhum. Eu acho que esse é um aspecto dessa legislação e de muitas outras que me incomodam. A outra, senhor presidente, é que a gente não pode nunca perder de vista o ECA, o estatuto que rege nacionalmente os direitos da criança e do adolescente. A gente sempre observa isso. Então, lá no ECA, está assim, tem um tipo de abordagem, acolhimento que a gente dá às nossas crianças e aos nossos adolescentes até os 12 anos. Então, de zero a 12 anos, a gente tem ali um tipo de norma, de acolhimento, de tratativa. A partir dos 12 anos, tem um outro entendimento. Então, assim, proibir uma criança de 12 anos de andar no elevador, isso não está no ECA. Entendeu? Então, a gente também tem que ver a questão dos direitos. Porque será também que não é direito de uma criança andar no elevador, com 12 anos de idade? Então, acaba que essa lei, ela tem alguns aspectos que me parecem assim, meio, não sei, no mínimo confusos aí. É, eu também, imagina... Agradeço o doutor Serginho pela gente. Eu não vou discutir, não. eu estou pedindo vista, senhor presidente, porque tem uma lei do deputado Chicão Bulhões que diz que esses cartazes podem ser sintetizados em display. Então, eu quero ver essa questão. E a segunda, que eu não vou discutir, a deputada Mônica já discutiu... Verônica. A questão desse... Deputada... Verônica. 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 Já discutiu que é a questão desses 12 anos. Então, eu estou pedindo vista. o deputado doutor Serginho vai fazer um outro encaminhamento, né? É, na verdade, assim, eu vejo que há, inclusive, uma interferência no direito dos pais de deliberar na minha filha, vai descer no elevador da minha casa ou não, se eu permitir. Claro. Enfim, eu ia propor aqui para a gente votar... Ia propor o relator alterar o voto pela incondicionalidade e a gente arquivar esse projeto de lei. Eu vou alterar. Então, já tem o pedido de vista do deputado Luiz Paulo a direito dele, enfim. só vai atrasar mais. Mas vamos reincluir com brevidade? Quando voltar, eu mudo de novo. Perfeito. Então, projeto com vistas para o deputado Luiz Paulo. Passo ao... 16. 16 da pauta, o PL 5291 de 2022, de autoridade do deputado André Correia, que altera a lei número 2777-22 de dezembro de 1997 para incluir as autoescolas nas incensões do imposto sobre a propriedade de veículos automotores e PVA para parecer deputado Guilherme de Larola. Isso aí é pela inconstitucionalidade. Inconstitucionalidade? A excelência tinha apresentado o parecer original pela constitucionalidade. Então... Não. Não é inconstitucionalidade. Então, o parecer é pela inconstitucionalidade. Só esclarecendo para os demais colegas, parecer pela inconstitucionalidade. Porque reduz receita? Qual é que é o argumento? Deve ser esse, que reduz receita. Não tem estudo de impacto. Em discussão. Sr. Presidente, para discutir, deputado Luiz Paulo. Não, eu queria... queria pedir vista. É porque quando se pede vista, aqui na regra da CCJ, não se discute. Por isso que eu estou querendo ser bem adiantado. Já que o nosso... o nosso... deputado está querendo celeridade, a gente pedir vista não discute. Quando voltar, discute. Estou pedindo vista. Então, projeto com vistas ao deputado Luiz Paulo. Retirar de pauta com vista do deputado Luiz Paulo. E corrigindo essa aqui, que é pela... O paritê original sobre a inconstitucionalidade. Inconstitucionalidade. Então, passamos ao 17 da pauta, o 03 de 2023, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que obriga as concessionárias de transporte coletivo de passageiros de ônibus intermunicipais a só adquirirem novos veículos em sua frota que possuam um sistema de ar-condicionado, bem como de sensores de temperatura no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, para aparecer o deputado Guilherme Delaroni. Esse é pela constitucionalidade com emendas. Aparecer pela constitucionalidade... Sr. Presidente, eu queria que o relator dissesse essas emendas para ver se está superando a inconstitucionalidade do artigo 1º. Deputado Delaroni. Só, por favor, Delaroni. Deputado Guilherme. Eu vou caçar meu óculos. Hoje não está deputado, não. Se eu só precisar, eu não empresto o meu, hein. Espera aí, meu amor, espera aí. Ué, gente. Aqui, está na sua frente. O óculos está falando falta mesmo. Autoriza o Poder Executivo a determinar que as empresas de transporte coletivo de passageiros do Estado do Rio de Janeiro só possam adquirir ônibus e equipamentos com aparelho de ar-condicionado e dispositivo regulador de temperatura. Ah, então transforma em autorização. Não, sim, mas a emenda, eu quero falar, ela é o artigo 1º também. A emenda, ele corrigiu. Fica o Poder Executivo autorizado a determinar que as empresas de transporte coletivos intermunicipais de passageiros do Estado do Rio de Janeiro ao renovar a sua frota só poderão adquirir ônibus equipados com aparelhos de ar-condicionado e dispositivo regulador de temperatura. Transforma em autorizativo. É, porque como estava a redação, estava determinativo. Ele superou as duas. Na realidade, tem um... Estou conversando aqui com a assessoria do deputado Fred e também com a CCJ que parece que há um projeto similar do deputado André Lazzarone que foi transformado à época em indicação legislativa. É, em 2002. Então, eu quero pedir vista, então, presidente, pode ser? Então, daí a gente pode... Projeto com vistas tentando salvar e dar o deputado Fred para Chico. Tentar salvar... Eu acho que a gente precisa, a posteriori, porque eu tenho vivido isso com as pautas. Ter uma distinção quando é que o projeto é autorizativo e quando é que o projeto é pela transformação em indicação legislativa. porque é um campo... Nós chegamos a fechar o entendimento aqui... Nós chegamos no simples... Naquele que diz que é uma mera indicação de programas já existentes ou indicação para aplicação de serviços já existentes ou de órgãos ou instalação de unidades de órgãos que já existem que seja uma indicação simples pela inconstitucionalidade com transformação em indicação simples. Quanto a isso, também é a questão da indicação legislativa com autorizativo. Está certo. Porque é um campo... É um campo sinuoso, de fato. De qualquer forma, o projeto com vistas para o deputado Fred Pacheco passa o 18. PL 161 de 23 de autoridade do deputado Márcio Canella que proíbe a conferência pelo estabelecimento dos produtos adquiridos pelo consumidor em lojas de atacado e varejo após o pagamento das compras no caixa na forma que menciona. Para parecer, deputado Guilherme de Larolle. Esse projeto, na verdade, eu gostei porque é muito constrangedor para o consumidor. Ele acabou de pagar suas compras separado na saída dos grandes mercados para conferir a sua mercadoria. Então, é constitucionalidade. Meritório. Parabéns pelo parecer e, de fato, muito constrangedor projeto de discussão. Muito bom o projeto. E, além do mais, está respaldado o parecer da constitucionalidade no qual defesa do consumidor. Perfeito. Encerrada a discussão, não havendo queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Parabenizar o deputado de Larolle pelo parecer e o deputado Canella pelo projeto. 19 da pauta, 194 de 2023, de autoria da deputada Francione Mota, que altera a lei 4.733, de 23 de março de 2006, que dispõe sobre a destinação de espaços exclusivos para mulheres no sistema ferroviário e metroviário do estado do Rio de Janeiro. para aparecer o deputado Guilherme de Larolle. É, pela constitucionalidade. Em discussão. Senhor presidente, queria... Para discutir, deputado doutor Serginho. Queria que o relator avaliasse, existe o projeto 4.133 de 2021 do deputado Vinícius Cozolino, que trata da mesma pauta. Eu vou pedir vista. De 21 do Vinícius Cozolino? Renato. Renato. Falou o Cozolino errado. É, outro Cozolino. É, outro Cozolino. para discutir também... E também tem... Está sobre a relatoria do Vinícius, perdão. É da própria deputada Franciane. E ainda tem o 194 de... É da enfermeira Regiane Franciane Noel. Não, tem o 11.14 de 19 do Márcio Canella. Altera a lei 47.33 Exclusivo, eu sou uma pessoa do sexo feminino. com a sua devida identificação. Tem mais um ainda. Tem mais um também, deputado. Que é a lei 581 de 2019, que é uma PL que dispõe sobre a destinação de espaços exclusivos para mulheres nos sistemas ferroviários e metroviários do estado do Rio de Janeiro. Também altera a lei. Altera a lei 4.733. Tem lei. É. Eu não fiz avaliação dessas todas, esses PLs e leis mencionadas, mas fica a critério da relatória de vossa excelência ou pela prejudicabilidade? Porque só tinha no horário de pico, ele está colocando aqui para ter nos demais horários. Então, eu vou retirar de pauta. Retirar de pauta a pedido do relator. Deputada Verônica, relatoria da deputada Verônica Lima. Projeto 20 da pauta é o PL 3179 de 2020 de autoria do deputado Daniel Librelon que altera o anexo da lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010, incluindo no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro, a semana estadual de sensibilização à perda gestacional neonatal e infantil para a relatoria deputada Verônica Lima. Nosso parecer foi pela juridicidade, presidente. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, se eu acho que a própria permaneça como estão, aprovada. Passo ao 21 da pauta é o PL 5983 de 2022 de autoria dos deputados André Siciliano e Jair Bittencourt que altera o anexo da lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010 que consolida a legislação relativa às datas comemorativas no estado do Rio de Janeiro para incluir no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro o dia da modalidade de laço campista. Parecer pela juridicidade. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, se eu acho que a própria permaneça como estão, aprovado, 22 é o PL 5984 de 2022 de autoria dos deputados André Siciliano e Jair Bittencourt que declara patrimônio imaterial cultural do estado do Rio de Janeiro a modalidade esportiva de laço campista. Para parecer, deputada Verônica. Parecer pela juridicidade e esse projeto é a cara do meu querido companheiro André Siciliano que eu acho que ele é praticante dessa modalidade. Cavalcada eu já sabia, mas que ele é laçador também. É tudo, né? É tudo, né? Cantor, repentista, poeta. É isso aí. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, não havendo em votação, seja que a própria permaneça como estão aprovado, 23 da pauta, PL 6207 de 2022, de autoria da deputada Dani Monteiro, que altera a lei 5.645 de janeiro de 2010 para instituir no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro o dia estadual dos imigrantes asiáticos. Parecer foi pela juridicidade, presidente. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados. 24 da pauta, o PL 62022, de autoria da deputada Tia Ju, que altera a lei 5.645 de 2010 para incluir no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro o dia estadual da festa do morango com chocolate no município de Nova Friburgo. Se for sem chocolate, não pode. Eu, como uma chocólatra convicta, dei parecer pela juridicidade, presidente. Olha, um bloco, um bloco sui generis, Tia Ju defendendo a festa do morango com chocolate. Deputada Dani Monteiro defendendo, representando a bancada dos asiáticos. Asiáticos. Projetos inusitados. E o laço campista do presidente. Deputada, qual é o dia? Eu acho que aqui não está constando, não sei se na lei em algum momento. Deputado Fred, 30 de setembro. Deputado Fred, faixa, querendo azedar o dia do morango. 30 de setembro. Como é que é? Querendo azedar o dia do morango com chocolate. Não tem o dia, não. Não é que não tem o dia. É o mês de outubro. É no mês de outubro. Desculpa, perdão. É o mês de outubro. É o mês de outubro. Deve ser o mês com o morango. Não, então. Porque está o dia estadual. Vou pedir a vossa excelência então para ratificar, retificar o parecido. O mês de outubro é o mês que tem essa feira lá em Nova Friburgo, essa festa, né? Então ela colocou no mês. Não é porque se não é emenda tem que alterar a emenda. Então vou alterar a emenda? É, isso. Alterar a emenda. O que eu faço aí, minha filha? Alterar a emenda. Retificar o parecido para dar juridicidade com emenda. Com emenda. Juridicidade com emenda, senhor presidente. Então, em votação, o parecer retificado pela relatora de juridicidade com emenda, senhores que aprovam, permanecem como estão aprovados. E eu não azedei o morango. Pronto. O chocolate. Projeto 25 da pauta, o PL 366 de 23, autoreia da deputada Marina do MST, que altera a lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010 para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro dia estadual da mulher camponesa. Presidente, o parecer pela juridicidade, queria que isso... Não, a mesma observação do anterior, do deputado Fred Pacheco. Então, juridicidade com emenda? Isso, porque tem que botar o dia. Tem que botar o dia. Então, vai ser... Mas esse tem o dia. Esse tem o dia? É o dia 15. Dia 15 do mês de outubro. É o dia 15, está aqui. Está no corpo? 15 de outubro. É, porque não está na emenda. Esse está aqui. Esse está no corpo. No artigo primeiro. Então, eu vou fazer juridicidade com emenda para ressaltar aquilo que ela já tinha colocado no escopo do projeto, 15 de outubro. Eu queria só rapidamente discutir aqui. Tem discussão, bem rapidinho. Dizer o seguinte, celebrar aqui a iniciativa da minha companheira Marina, do MST, colocando esse projeto que eu considero muito meritório. As mulheres camponesas que trabalham no campo, produzem o alimento, ajudam a construir essa nação. Então, muito bacana que tenha vindo das mãos da companheira Marina esse projeto que eu considero muito meritório. Por isso, juridicidade com emenda. Em discussão, não havendo mais quem queira discutir. Encerrada a discussão. Em votação, seja que a própria permaneça como estão, aprovado. Projeto 27 da pauta é o 5996 de 2022, de autoria do deputado Desculpa. Não. Chamo de trabalhar a ordem e passa o 26 da pauta. Projeto ainda de relatoria da deputada Vinícius Cozolino. Projeto de relatoria do deputado Vinícius Cozolino, pedido do relator, o item 26 da pauta retirado de pauta. Passa o 27, então. Projeto de lei 5996 de 2022, de autoria do deputado doutor Serginho, que denomina a rodovia RJ 174, prefeito João de Moraes Souza, a rodovia estadual RJ 174, que liga Visconde de Embé, Atrajano de Moraes e Conceição de Macabu, no estado do Rio de Janeiro. Meu parecer é pela constitucionalidade com emenda. Eu retifico meu parecer, meu parecer é pela constitucionalidade. É retirado porque a emenda não faz... Era de outro projeto. Era de outro projeto, era um copicola de outro projeto que falava de emolumentos. Então, meu parecer retificado é pela constitucionalidade. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, se os que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. O 28 é a mesma coisa. Projeto de lei 6391 de 22, de autoria do deputado André Correia, que denomina a rodovia João Batista Marinho de Mello a rodovia RJ 137, chamada de rodovia do contorno no trecho em conservatória Distrito de Valença, no estado do Rio de Janeiro. Meu parecer é pela constitucionalidade. Peço a vossa excelência para que te considerem o parecer original da constitucionalidade. Em discussão, senhores que aprovam, não havendo o que queira discutir, votação, se os que aprovam. Eu queria só fazer uma pergunta, presidente, que realmente é falta de conhecimento meu. Por exemplo, nós temos o DR, né, e outros órgãos que têm que referir as estradas, etc., até para ordens de serviço, várias outras coisas. minha pergunta é a seguinte, vários deputados dão nomes ou a rodovias ou a trechos de rodovia. Isso não cria, o Dr. Serginho que também entende desse assunto, não cria algum tipo de embaraço ou perturbação, você tem que ficar mudando sempre as ordens de serviço, olha, então, isso é naquele trecho que agora se chama tal, agora isso daí é naquele outro trecho que isso não cria uma situação, não podia ser uma coisa indicativa. Eu me pergunto, olhando pelo lado da administração, se isso não tem uma implicação... Eu vou passar a palavra ao deputado Luiz Paulo, mas tenho a impressão que, pelo menos os projetos que a gente tem enfrentado na CCJ são trechos muito consagrados que já têm algum nome ou alguma menção específica como essa de conservatória, eles até ignoram o RJ e falam que é o texto do contorno que está dando um nome mais específico. Mas entendo o que a vossa excelência está falando, deputado Luiz Paulo. Mas vamos lá. Quem tem a experiência, eu sou aposentado do Departamento de Estados e Rodais. Olha só, quando o DR se refere a uma rodovia estadual, do seu ponto de vista administrativo, é pelo número. Sim. RJ, número tal. Então, administrativamente não atrapalha nada. Em geral, quando essa rodovia passa num perímetro urbano, essa rodovia continua com o mesmo número, mas recebe da municipalidade um nome. Então, do seu ponto de vista da administração, não tem problema nenhum. Do seu ponto de vista do usuário, aí sim, porque mudou o nome, tem, às vezes, a questão do correio, etc, etc. Principalmente quando muda o nome de pessoa para o logrador. Por isso que o deputado Rodrigo Amorim botou aqui a emenda num parágrafo único. Fica concedida isenção de emolumentos dos cartorários, dos registros... Mas o deputado retirou essa emenda. Não. Não. Não, essa não tem. Está aqui, reconstitucionalidade com a emenda. Não, mas ele tirou a emenda. Ele retirou porque eu que dei o toque nele entendendo que não tinha absolutamente nada a ver com a matéria. Não, na verdade tem. Ah, tem? Tem, tem. É o seguinte, quando você vai verbar o novo endereço, aí você vai pagar, o cidadão vai pagar o novo... Eu nem sabia disso, né? Não, vamos agora. Mas a emenda está correta. A emenda está certa. O deputado Amorim, a emenda está certa. Mas tem um sentido, a gente não pode dar isenção de taxa cartorária, primeiro por não ter a legitimidade, porque isso é competência privativa do Tribunal de Justiça, tem que ser uma mensagem do Tribunal de Justiça que é quem faz a... Mas a gente pode aspirar, pelo menos, autorizar o Tribunal de Justiça. Fica autorizado o Tribunal de Justiça a conceder. V. Exª, você sabe, eu me lembrei agora, eu tenho uma lei aprovada em vigor, que não foi contestada, que diz que as cooperativas, as cooperativas, elas têm isenção de taxas da junta comercial e dos cartórios para se instalarem. Esse objetivo era tornar a formação de cooperativa mais simples e mais barata. E isso não foi contestado na altura. Então, está em vigor essa lei e a gente tem feito cúmplice dela, os cartórios têm cumprido essa lei. quer dizer, pode ter essa história da constitucionalidade duvidosa, mas, pelo menos, há um precedente que não foi contestado. Presidente, eu posso fazer uma pesquisa para a V. Exª, mas eu tenho certeza que a CCJ já incluiu exatamente essa redação em outros projetos de lei que foram sancionados sem veto e ninguém entrou com a ação direta de inconstitucionalidade. Eu tenho essa justa sensação também do Luiz Paulo. Eu posso levantar para o senhor. É importante, assim, não dá para retornar porque o projeto já está superado, aprovou, senão a gente criaria um precedente... Até eu vou levantar porque se for o caso a gente emenda. Emenda depois. Agradeço a V. Exª. Emenda em plenário. Então, fique anotado aí o dever de casa do deputado Luiz Paulo, auto-sugerido de fazer essa análise importante. Eu tenho, de fato, dúvidas se a gente... Mas se não teve veto até o momento, vamos continuar que ninguém não nos tenha ouvido. Até porque... O senhor, apesar de você ter me acusado de ontem e estar verdo, eu... Surumbático. Surumbático. Eu não esqueci o seu discurso ontem, não. O senhor disse exatamente isso. Será que os parlamentares vão se submeter a futuros... futuras decisões do TJ? Não. Está certo. Agradeço a V. Exª. Outra coisa, presidente, muito rápido... Deve ter sido a mesa com pipoca do deputado Gualberto que levantou o seu ânimo. Presidente constitucionalista Amorim, uma última coisa, a matéria está vencida, mas só para constar. Até para a defesa da Assembleia, porque imagina, a gente faz uma lei. Aí, como o Luiz Paulo falou, a V. Exª. tinha falado antes, aí o cidadão fala, bom, mudou a denominação, vou ter que ir lá. Aí paga, aí fala, poxa, esses deputados não têm mais nada para fazer, não criando um custo para mim, mesmo que seja declarada, não acredito, nem constitucional, pelo menos fica clara o desejo do parlamento de não criar um custo adicional para o cidadão. Eu acho que até é uma defesa nossa, senão, você não consegue dizer, esse pessoal não tem mais nada para fazer, faz uma lei que vai me dar um prejuízo. Mas nesse caso é importante a gente também destacar, e aí é uma técnica legislativa, que os deputados possam também adotar, como fez o deputado doutor Serginho e o deputado André Corrêa. Note bem que no PL de autoria do deputado doutor Serginho, ele mantém a denominação rodovia estadual RJ174, só bota um aposto com o nome que ele está conferindo. Então, para o morador ou comerciante que tem o seu estabelecimento localizado naquela rodovia, ele continua colocando RJ174, quilômetro tal, então não vai mudar nada para efeito de Corrêa, coisa parecida. Agora, o deputado André Corrêa, ele não faz a menção a isso, ele bota apenas rodovia João Batista Marinho de Melo. Então, ele exclui o RJ137. E nesse aspecto aí pode ficar perigoso. A gente já votou esse? Não. A gente não votou esse. Então, eu vou manter, então, o projeto Constitucionalidade com emenda, já para colocar essa que foi proposta originalmente, até como em respeito aqui à tese aduzida aqui pelo deputado Mink, que independente de ser vetado ou não futuramente, mas já fica o desejo do Parlamento Fluminense de preservar isso. E também faço um adendo aqui para denominar a rodovia João Batista Marinho de Melo, mas manter o RJ137 traço João Batista Marinho de Melo para manter o nome original rodovia RJ137 para usar a mesma técnica do deputado doutor Serginho. Perfeito. O hífen é isso, que aí não muda lá na prática aquelas pessoas que recebem correspondência, mercadoria e tal. Então, encerrada a discussão, em votação, o parecer pela Constitucionalidade com emenda. Se os que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Passo, então, ao 29 da pauta. É o PL279 de 23 de autoria do deputado Dionísio Lins, imperador de Madureira, que considera como patrimônio material para fins de preservação cultural a passarela do Samba Avenida Intendente Magalhães no bairro de Madureira, Campim. Meu parecer é pela constitucionalidade com emenda, justamente para acrescentar o reconhecimento do patrimônio, não implica engravame para o mesmo ou qualquer óbice associado ao processo de tombamento, que foi uma decisão que tínhamos tomado anteriormente. Presidente, posso discutir? Deputado Luiz Paulo para discutir. Eu acho esse projeto estranhíssimo. Por quê? Porque a não ser que nesse curto tempo da última vez que eu passei na Intendente Magalhães, lá não tinha passarela nenhuma. o fato de você ter o Carnaval na Intendente Magalhães não faz uma passarela, porque ela é uma via. E o Carnaval de lá pode ir para outro lugar, como na Presidente Vargas já ocorreu. Esse ano foi para outro lugar. se desfile se desfile das escolas de Samba grupo especial, se todas as vias que já receberam o desfile recebessem o nome de passarela do Samba, a Presidente Vargas seria, Antônio Carlos, Primeiro de Março. Primeiro de Março, não. Presidente Antônio Carlos. Presidente Antônio Carlos. Rio Branco, Presidente Vargas. Seria tudo passarela. Essa é do Samba dele. É do Samba dele. Ele faz lá o Samba dele nessa aí. Mas concordo com V. Exª. Qualquer... Qualquer... Aí, nesse caso, a gente está discutindo. a gente está discutindo no mérito também, né? De fato, o projeto é funcional. Funcional. Mas já me filio aqui a qualquer entendimento que V. Exª faça em plenário já pode incluir meu nome automaticamente e, consequentemente, meu voto. Está me sugerindo, acho que eu vou fazer uma também. Pronto. Eu também, aí não sei se uma via municipal pode ser tombada com o patrimônio seria a atividade típica da Câmara de Vereadores. Tem isso também. Tem isso. É declaração de patrimônio imaterial, né? É declaração de patrimônio imaterial do Estado. Pode interferir, inclusive, na iniciativa privada, na propriedade privada. É patrimônio imaterial. E só se fosse material. É material não. O imaterial é mais simbólico. É abstrato. É abstrato. Mais ou menos, não é simbólico não, tá? Qual a vossa excelência acha que fosse a implicação prática? Ele pode gerar restrições, inclusive, de natureza urbanística. Por isso que a gente tem feito sempre emendas com ressalva, dizendo que não vai implicar na impossibilidade de alteração. Concordo com a vossa excelência. Caberia essa emenda. Vamos superar a questão jurídica, mas concordo com o deputado Luiz Paulo no que diz respeito a mérito. E aí, conforme for, a gente trabalha com alguma emenda em plenário. Encerrada a discussão, em votação, parecer pela constitucionalidade com emenda, senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. 30 da pauta, o 4-3-6 de 2023, deputado Luiz Paulo. Duas quarta-feiras seguidas, eu tenho que, uma foi a passada, e eu médico, minha doença é espinhela caída, eu estou botando em plástico sabiá, mas exatamente há uma hora. Mas, tem um projeto da deputada Célia Jordão, que eu tinha pedido vista. Qual é o da pauta? Se a senhora pudesse, se eu pudesse antecipar, só isso, só isso. Qual é o projeto da pauta? 36. Porque ela está lá atrás. Vou chamar os trabalhos à ordem e, conforme requerimento do deputado Luiz Paulo, eu vou inverter os trabalhos aqui para que possamos, inverter a pauta para que possamos trazer à discussão o projeto 36 da pauta. É o PL 6513 de 2022, de autoria da deputada Célia Jordão, que dispõe sobre as atividades relacionadas ao desmantelamento de embarcações e de ativos marítimos offshore, em alinhamento a denominada economia do mar no estado do Rio de Janeiro, a gestão e reutilização de materiais e equipamentos, certificações, criação de fundo de emergência para a remoção de ativos marítimos, feira-mar, regras de incentivos à atividade de reciclagem de embarcações e da outras providências. É um projeto de relatoria, deputado doutor Serginha, quem passa a palavra para aparecer. Sr. Presidente, antecipando que eu dialoguei com a autora do projeto na data de ontem, e sabedores que o deputado Luiz Paulo também dialogou com ela para a apresentação de algumas emendas, eu me parecia pela condicionalidade com emendas, eu não sei se as emendas que eu apresentei contemplam a que V. Exª iria apresentar em consonância com a autora, por isso que eu gostaria de saber qual seria o voto de V. Exª. Nossa discordância primordial é que o senhor transformou no artigo 4º o projeto autorizativo. A minha questão, quando levantei e pedi a questão de ordem, era sobre a questão dos fundos, e aí foram, na conversa com a deputada Célia, e a questão tributária também, e nós fomos aperfeiçoando. Por isso eu propus ao projeto 12 emendas, porque tanto a sua emenda 4ª quanto a emenda 12, e a emenda 12 só se reporta ao tal fundo de emergência, apesar de ser autorizativo. Então, o senhor só vê a emenda 3, sua supressiva, o parágrafo 1º do artigo 6º, se a gente entrou nesse mérito. Sexto, sexto, a gente reescreveu também o 6º, e a emenda modificativa número 8, o parágrafo 1º que o senhor suprimiu, nós demos a seguinte redação, os estaleiros... Parágrafo 1º. Não, o parágrafo 1º. Não, é o 1º porque a gente acrescentou outros parágrafos. Certo. mas no primeiro parágrafo a gente botou os estaleiros fluminenses e instalações industriais que já possuem licença ambiental para atividade de construção e reparação e manutenção das embarcações poderão solicitar a verbação de suas respectivas licenças etc. para executar o desmantelamento. Então, a gente não tem concordância na emenda 1 e 2 porque o senhor transformou uma autorizativa. para discutir depois também. Eu altero o meu parecer incorporando as emendas de vossa excelência adequando o projeto de lei. Eu agradeço tanto a compreensão do deputado doutor Serginho quanto do nobre deputado Luiz Paulo porque esse projeto presidente é de suma importância. Ele inclusive dentro dessas emendas propostas e trazidas que foram construídas entre minha equipe e equipe do deputado Luiz Paulo acata sugestões do INEA sugestões do IBP também sugestões de ambas as equipes que eram necessários serem feitos esses aprimoramentos e foi um projeto mais um projeto em decorrência dos trabalhos que desenvolvi à frente da comissão especial da indústria naval offshore petróleo e gás e que no decorrer da sua discussão culminou inclusive aquele acidente do navio São Luiz que abalroou a ponte Rio Niterói. Então agradeço o esforço das equipes do doutor Serginho e do deputado Luiz Paulo porque é muito fundamental esse projeto de lei para o nosso estado do Rio de Janeiro. senhor presidente constitucionalista e deputada Célia Jordão olha primeiro eu queria louvar a deputada Célia Jordão e eu falo isso porque na nossa gestão na secretaria a gente tirou 52 embarcações e vimos a dificuldade que a gente passou por não ter um projeto desse jeito a gente tirava depois autorização para tirar para vender para reciclar para fazer Presidente eu estou deixando como parecerista meu voto no acordo do relator doutor Serginho que incorporou as emendas sugeridas você está assinalando o voto mas antes de vossa excelência é que eu tinha uma questão a vossa excelência rapidíssima também é porque estudando o artigo 6º que é bom da deputada Célia a nossa assessoria viu que tinha duas expressões que eu imagino que vossa excelência tem modificado que são expressões que criam certo licenciamento tácito aqueles artigos que dizem já foi corrigido foi corrigido então não tem mais que em 90 dias também não tem isso foi uma das questões centrais que o INEA colocou exatamente até porque isso está na lei do licenciamento teria que alterar a própria lei do licenciamento tendo sido retirado isso eu só trago o meu voto de apreço e de relevância do projeto da deputada Célia Jordão e saúdo também o acordo deputado Luiz Paulo com o deputado doutor Serginho que incorporaram inclusive as observações que a minha equipe fez também pelo visto as mesmas do INEA então de acordo com o acordo bem em discussão não havendo o que queira discutir cerrada a discussão em votação senhores que aprovam permanecem como estão aprovado sim mas o que a gente aprovou foi com as emendas do Luiz Paulo fundida mas tem que tem que escrever isso se não tiver isso você não vota tem que ter o que o Luiz Paulo botou na verdade esse ponto eu já tinha chamado a atenção eu comecei o meu voto dizendo que o Paulo alterava para incluir absorver o que o Luiz Paulo falou mas eu não sabia que o Luiz Paulo tinha o deputado Carlos Mink é indomável eu sempre concordo com o Luiz Paulo mas nesse caso tinha esse ponto que eu não tinha certeza se o voto dele eu vou cantar para a vossa excelência em votação o parecer do relator revisado pelo deputado Luiz Paulo agora sim senhores que aprovam permanecem como estão aprovados parabenizar a deputada Célia muito bom não só pelo brilhantismo do trabalho a condução de vossa excelência na comissão na legislatura anterior e sobretudo a participação na CCJ imbuída aí nas discussões todas a respeito da matéria não só do projeto de vossa autoria mas também outros projetos relacionados o projeto recente autoria do deputado Jorge Felipe que vossa excelência veio para discutir então parabenizar louvável a sua participação e a sua proposição parabéns deputada Célia assumindo a titularidade dos trabalhos passamos volto volto ao trabalho volto a ordem original dos trabalhos eu eu faço a leitura aqui do projeto de lei número 436 de 2023 de autoria do deputado Júlio Rocha que dispõe sobre a assistência médica e o fornecimento de remédios item 30 da pauta autoria do deputado Júlio Rocha que dispõe sobre a assistência médica e o fornecimento de remédios ao policial militar civil e penal ao bombeiro militar e ao agente de segurança sócio-educativo na forma que menciona o meu parecer original é pela constitucionalidade com emenda mas eu vou pedir para retirar o projeto de pauta a pedido do relator porque eu dialoguei com a representação da polícia militar e tinha algumas sugestões e algumas ponderações sobre a matéria então não estou absolutamente convicto aí de uma eventual revisão da emenda vou retirar o projeto de pauta nesse sentido para retirar de pauta a pedido do relator o projeto 32 é o 28719 de autoria do deputado Marcio Canella que dispõe sobre a gravação o leio 30 pulou o 31 pulou o 31 chamamos os trabalhos a ordem enquanto o projeto 31 de 27 é o 2701 de 2017 de autoria da deputada Marta Rocha que dispõe sobre a fixação de data para divulgação da lista de material didático pedagógico são os projetos de relatoria do deputado doutor Serginho a quem eu passo a palavra para aparecer eu apareci pela constitucionalidade com emenda a emenda tem um preciosismo aqui da minha assessoria só para incluir ao final da emenda que a fixação de data para divulgação da lista de material didático pedagógico no âmbito do estado de janeiro para colocar no âmbito do estado de janeiro a redundância está certo em discussão não havendo o que queira discutir em votação seja que a própria permaneça como estão aprovado destacar a nova presença do presidente da comissão de saúde deputado Tandio Vieira nosso colega obrigado pela presença projeto agora sim o 32 da pauta é o PL 28719 de autoria do deputado Márcio Canella que dispõe sobre a gravação em áudio e vídeo do processo solicitatório e sua transmissão ao vivo por meio da internet no portal de transparência do estado do rio de janeiro para aparecer deputado doutor Serginho aparecer pela constitucionalidade com emendas em discussão senhor presidente para discutir deputado Carlos de mim eu vou pedir vista apenas porque é saber o que que aconteceu com o projeto 287 de 2019 ah não esse é o que a gente está discutindo eu apresentei um projeto igual mas eu tenho a impressão que ele foi vetado que ele foi vetado e o veto foi mantido só vou pedir para verificar isso porque se isso aconteceu mesmo eu apoio o parecer por uma sessão apenas senhor presidente estou lendo aqui que ele foi realmente vetado era absolutamente igual talvez a gente possa ver as razões do veto para tentar salvar alguma coisa peço vista por uma sessão projeto com vista retirado de pauta com vista para o deputado Carlos Mink 33 da pauta o PL 147719 da autoria deputada Franciane Mota que tomba por interesse histórico e cultural do estado do rio de janeiro a casa de cultura vão miraiá-la no município de Saquarema no estado do rio de janeiro para aparecer deputado doutor Serginho aparecer pela condicionalidade com emendas em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados 34 é o PL 163119 de autoria da deputada Franciane Mota que tomba por interesse histórico e cultural do estado do rio de janeiro os cinco sambaquis do município de Saquarema para aparecer deputado doutor Serginho aparecer pela condicionalidade com emendas em discussão para discutir eu queria antes saber doutor Serginho qual é a sua emenda porque a minha assessoria disse o seguinte o tombamento genérico não nomeia os sambaquis que serão tombados uma breve pesquisa da nossa assessoria encontrou quatro sendo que um deles não foi estudado são os seguintes na verdade ela menciona Manitiba Pontinha Beirada e Manitiba Jaconé qual é que é a sua emenda a minha emenda na verdade o projeto de lei em sua emenda faz referência aos cinco sambaquis do município a excelência denominou os cinco aí quatro 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 então não sei nem qual que é o quinto que eu não conheço mas as minhas emendas são as seguintes adicionando o artigo fica vedada a destruição descaracterização dos cinco sambaquis localizados no município de Saquarema beleza a emenda de número dois poder executivo por intermédio do Instituto Estadual do Patrimônio Cultural INEPAC adotará as medidas necessárias para efetivação do tombamento previsto nesta lei parágrafo único o INEPAC procederá ao registro do tombamento do referido bem imóvel no ofício de registro de imóveis competentes essas são as emendas eu concordo com todas elas tudo bem deixou aqui um preciosismo que o nosso pessoal descobriu quatro se não dizer que é cinco vai ver que tem uma quinta o próprio projeto de lei dela que faz referência assim é eu sei tudo bem apoio o parecer muito boas emendas do doutor Serginho vamos caçar o quinto encerrada a discussão em votação se eu acho que a própria pergunta é como estão aprovado projeto de lei número 5060 de 22 autorito do deputado Rosenberg Reis ao 35 da pauta cria linha de crédito específica através da agência estadual de fomento AGRIO aos pescadores artesanais na forma que menciona no âmbito do estado do rio de janeiro deputado doutor Serginho parecer pela condicionalidade com emenda alterando a emenda do projeto para correção em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão em votação se eu acho que a própria permaneça como estão aprovado passo ao 37 da pauta claro 36 é o da deputada Sérgio 36 já foi superado 37 da pauta é o PL 6163 é o bloco de projetos de relatoria do deputado Fred Pacheco é o PL de autoria do deputado Marcelo Dino que institui o programa de aconselhamento de jovens casais com filhos para aparecer para aparecer deputado Fred Pacheco o parecer é pela constitucionalidade com emendas alterando o artigo primeiro e também incluindo o artigo que é o poder executivo que precisa regulamentar a presente lei em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão em votação se eu acho que a própria permaneça como estão aprovado 38 da pauta o PL 86 de 23 de autoria do deputado Otônio de Paula Pai que dispõe sobre a criação do programa Além dos Olhos com o objetivo de capacitar profissionais para identificar sinais de abuso moral físico e sexual em crianças e adolescentes se dá outras providências para aparecer deputado Fred Pacheco o parecer é pela constitucionalidade com emendas modificando o artigo o parágrafo terceiro do artigo primeiro do projeto que passa a ter a seguinte redação a capacitação citada no CAPT pode ser estendida aos estagiários e residentes alocados em unidades hospitalares em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado 39 da pauta o PL 129 de 23 de autoria do deputado Marcio Canela que veda a cobrança de embalagens descartáveis por qualquer estabelecimento comercial que disponibilize é do Felipinho é de relatoria do deputado Felipinho me perdoe o projeto 39 da pauta está retirado de pauta porque é de relatoria do deputado Felipinho Raves e por pedido do relator está retirado passo ao bloco de projetos de relatoria do deputado Guilherme de Larola é o 40 PL 1972 de 20 que é o de autoria dos deputados capitão Paulo Teixeira Felipe Polbel Marcio Galberto e Alana Passos que dispõem sobre a disponibilização de trens complementares pela concessionária de transporte metroviário de passageiros do Rio de Janeiro nos horários que especifica para aparecer deputado Guilherme de Larola Sr. Presidente eu queria dar as boas-vindas ao vereador município de Taboraí Rafael Vitorino está acompanhando nossa comissão hoje seja bem-vindo seja muito bem-vindo meu irmão meu parecer pela constitucionalidade com emenda parecer pela constitucionalidade com emendas em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam a permissão como estão aprovados passo ao projeto 41 da pauta que é o PL 3438 de 2020 de autoria do deputado Daniel Librelon que dispõe sobre a política estadual de conscientização e informação sobre a hemofilia no âmbito do estado do Rio de Janeiro e da outras providências para aparecer deputado Guilherme de Laroli pela constitucionalidade com emenda em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão para discutir para discutir deputado Fred Pacheco deputado de Laroli verificar a possível anexação ao PL 371 5 de 2017 Presidente pode retirar da pauta aí projeto retirar de pauta a pedido do relator 42 da pauta é o PL 4837 2021 de autoria da deputada Marta Rocha que dispõe sobre a obrigatoriedade de os estabelecimentos públicos e privados utilizarem vigilantes ou agentes femininos de segurança privada quando da realização de procedimentos de segurança que exijam revista em mulheres e da outras providências pela constitucionalidade com emendas em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneça como estão aprovado Presidente Deputado Carlos Mink o projeto é ótimo agora nós vimos esse projeto é mais amplo tem uma lei que trata especificamente do mesmo assunto mas para bancos é a 9493 de 21 mas é a instituição financeira o projeto é mais amplo esse é mais amplo além de superar a matéria o projeto é mais amplo de fato tá bom tá bom e eu tenho a impressão até que o motivador ali é a questão dos supermercados que executam essa revista e muitas vezes por homens revistando mulheres é isso aí passo ao 43 da pauta o PL 4965 de 2021 de autoridade da deputada Tia Ju que inclui na rotina escolar das instituições de ensino público e privada a coleta de informações sobre violência doméstica e familiar sofrida por mães de alunos matriculados para aparecer deputado Delarone pelo presidente sei também é pela constitucionalidade com emenda em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação o parecer do relator pela constitucionalidade com emendas senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado 44 da pauta o PL 10 de 23 de autoria do deputado Rosenberg Reis que determina a disponibilização de informações através de aplicativo para dispositivos móveis meu ônibus em tempo real da localização dos horários da linha de ônibus e do número de veículos disponíveis e da outras providências na forma em que menciona para aparecer deputado eu saí ao presidente foi pauta da reunião passada então fiz aqui umas emendas modificativas é pela constitucionalidade com emendas em discussão para discutir deputado Mink eu acho que tem uma coisa errada aqui eu acho que essa emenda é do projeto anterior vejam lá é do anterior porque esse aqui não diz para ter o outro dizia que era para ter trens complementares e esse diz para ter um dispositivo um aplicativo para saber dos horários a emenda ela se refere ao anterior não é isso mesmo presidente? não é não não? eu estou vendo mal isso? deputado Delarone eu não tenho razão na nossa anotação fala do metroviário aqui ó concessionário de transporte metroviário de passageiros e a emenda eu acho que foi um copia e cola que ficou não é mas assiste razão deputado Mink porque a emenda fala autoriza o poder executivo a disponibilizar trens complementares quando na verdade o PL proposto pelo deputado Rosenberg determina a disponibilização de informações através de aplicativo meu ônibus não fala de trens não isso era o anterior que falava é o anterior deve ser deve ter vindo de contrabando do anterior para esse mas vossa excelência então retifica o parecer em que sentido? autorizativo? no fundo ele quer fazer autorizativo seria autoriza a a disponibilização do aplicativo mas está aqui autoriza o poder executivo a determinar a disponibilização de informações através de aplicativo para dispositivo móveis meu ônibus em tempo real da localização dos horários da linha não é o que é que no resumo da emenda veio o projeto anterior mas a emenda apresentada no voto essa está certa a retificação feita pelo relator é no sentido de autorizar tornar o projeto autorizativo está perfeito só veio esse erro não havendo quem queira discutir votação para ser retificado pelo relator para tornar o projeto autorizativo os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado presidente só para assessoria ficar atenta nisso como foi encaminhada essa redação do outro para não ir para o plenário dessa maneira para o plenário verdade relatoria da deputada Verônica Lima bloco de projetos iniciando pelo 45 da pauta o PL 6061 de 22 de autoridade do deputado Chico Machado que dispõe sobre o dia do airsoft no estado do Rio de Janeiro para aparecer deputada Verônica presidente o nosso parecer foi juridicidade com emendas porque a gente teve que na verdade adequar esse projeto ao calendário a gente tem um modelo quando a gente pretende colocar uma data comemorativa no calendário a gente tem um modelo um enquadramento alterando a lei fazendo menção as emendas se dão em função disso para quem não sabe essa prática é uma prática esportiva de tiro esportivo o dia inusitado as revelações da deputada Dani representante da bancada da Ásia deputada Tia Judo morango com chocolate e o deputado Chico Machado representando o airsoft pena que o deputado Luiz Paulo não está mais aqui para comentar essa pauta então em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permanecer como estão aprovado 46 da pauta é o 6192 de 2022 autoria da deputada Dani Monteiro que institui a semana para o combate ao abuso sexual e violência contra a mulher nas escolas do Rio de Janeiro deputada Verônica senhor presidente juridicidade com emendas porque a gente tem uma outra proposição que é a lei 6597 de 2013 que também faz campanha em relação a violência de combate a violência contra as mulheres mas o da deputada Dani Monteiro faz referência no âmbito das unidades escolares por isso que nós fizemos juridicidade com emendas alterando a lei e fazendo também o enquadramento porque a lei de calendários ela tem um enquadramento uma especificação muito clara que a iniciativa da deputada Dani não tinha e com emendas a gente conseguiu fazer o enquadramento é isso em discussão eu tenho um voto divergente senhor presidente voto divergente deputado apresentando uma emenda para excluir o parágrafo único do artigo 3º que na verdade o parágrafo único do artigo 3º começa a impor uma pauta para discussão direta pelo conselho estadual dos direitos da mulher incluindo incluindo na pauta uma discussão temática como se não existisse outras então na verdade a discussão é ampla inclusive pode-se discutir sobre esses temas aí você não pode definir interlocução com o movimento das mulheres interlocução com o movimento feministas enfim então aqui eu iria incluir interlocução com o movimento das mulheres conservadoras pode-se discutir qualquer pauta mas eu estou apresentando uma emenda para excluir o parágrafo único do artigo 3º mas é o PL 6192? é é isso 6192 engraçado aqui no meu na minha minuta o artigo 3º que vossa excelência é o poder executivo regulamentará regulamentará a presente lei o parágrafo único é o parágrafo único é porque eu não estou identificando aqui essa eu estou pedindo vista essa questão que o doutor Serginho levantou perfeito então com vista concedida o PL está com vista concedida ao deputado doutor Serginho passo ao 47 da pauta que é o PL 199 de 23 de autoria do deputado Luiz Cláudio Ribeiro que institui o programa Rio Nômade Digital para incentivar o turismo de nômade digitais em todas as regiões do estado do Rio de Janeiro senhor presidente constitucionalidade com emendas em função as emendas de duas questões de novo enquadramento do projeto na lei de calendários e segundo a questão da obrigatoriedade nós fizemos uma emenda retirando a questão da obrigatoriedade então vai ser uma coisa de incentivo e não de obrigar o governo do estado é isso são as duas emendas eu tenho uma em discussão eu vou discutir a matéria eu tenho uma dúvida entendo vossa excelência essa adequação ele não está fazendo não está transformando em dia vossa excelência fez uma uma menção ao projeto anterior quando há transformação em dia acertada para fazer menção à lei que institui o calendário oficial do estado do Rio de Janeiro mas esse ele não faz menção à transformação em dia mas a questão ali é que o programa quando fica instituído o programa a gente tem aprovado algumas leis aqui na CCJ e na casa no plenário que o próprio instituição de um programa já depreende ser um projeto autorizativo porque o estado não é obrigado a fazer programa o programa já é autorizativo mas entendo a emenda de vossa excelência não vou abrir voto divergente já está em discussão bom eu posso até assimilar a colocação de vossa excelência o que a gente tinha colocado aqui a questão da autorização da instituição do programa Rio Nômade Digital então na verdade a questão da autorização da instituição do programa manter como vossa excelência manter o relatório original de vossa excelência o projeto está em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão em votação se os que aprovam permaneçam como estão aprovados o projeto 48 está retirado de pauta que é o projeto de relatoria do deputado Vinícius Cosolino é o 48 e o 49 de pauta retirados assim como o 50 da pauta e o 51 e o 52 também retirados de pauta passo para o 53 da pauta que é o projeto de relatoria da deputada Verônica é o PL 5997 de 2022 de autoria da deputada Marta Rocha que altera o anexo aí sim a gente adotar esse tipo de procedimento altera o anexo da lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010 incluindo no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro a semana estadual de saúde ocular para aparecer deputada Verônica presidente é pela pela anexação só um instantinho presidente porque eu tive que pular aqui então nós colocamos aqui a necessidade de anexação o projeto de lei número 15 21 de 2019 foi um projeto que a gente identificou já existente então parecia de vossa excelência pela anexação pela anexação em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão senhores que aprovam permanecem como estão aprovado eu vou sugerir e botar aqui ao colegiado para que da mesma forma que a gente está fazendo embora tenhamos ainda mais 10 minutos mas da mesma forma nós já chegamos no bloco de projetos pela anexação e também os projetos pela prejudicabilidade então vou estar em bloco mas peço aí que todos os colegas façam aí uma uma análise rápida se há algum dos pareceres apontados que vossas excelências queiram destacar ou discutir ou mesmo apresentar um voto divergente e aí vou incluir nesses blocos os projetos de relatoria dos deputados Vinícius e do de autoria do deputado Filipinho a não ser que tenha um projeto que tenha algum voto apartado eu retiro de pauta mas se vossas excelências autorizarem e estiverem de acordo com os pareceres do 40 e do 50 na verdade presidente eu queria destacar o projeto de lei de vossa autoria 219 de 2023 de botão de pânico nas escolas públicas porque nesse momento a gente está vivendo uma verdadeira catástrofe no nosso país foi invadida uma creche senhor presidente o assunto é sério uma creche na cidade Blumenau Santa Catarina um homem invadiu essa creche com machado e massacrou anjinhos foram 5 crianças 5 crianças mas é Vinícius Cosolino esse relator vou retirar de pauta esse do Vinícius esse do Vinícius mas o doutor Sérgio ele deu pela prejudicabilidade em vista da UEL da pauta é o 63 da pauta tá bom eu sei então eu vou na verdade a gente já votou o projeto o último projeto que nós votamos é o projeto de relatoria da deputada da deputada Verônica que é o 53 da pauta então eu vou eu vou chamar os trabalhos à ordem para incluir o 50 porque já está no bloco das anexações não obstante o fato do deputado Filipe Inhabes não esteja presente é um projeto de anexação que não há discussão então eu vou chamar os trabalhos à ordem para que a gente vote conforme acordado em colegiado para que a gente vote o projeto do 50 até o 63 até o 62 então do do projeto do 50 ao 62 vamos votar em bloco que são os projetos pela anexação e pela prejudicabilidade mais uma vez aqui fazendo a ressalva se vossas excelências tem do 50 ao 62 algum projeto que queira discutir ou apresentar voto divergente então não havendo voto divergente ou interesse em discussão estamos votando em bloco conforme acordo de plenário acordo de colegiado os projetos itens da pauta do 50 ao 62 conforme relatório parecer dos relatores em discussão em discussão vou votar o projeto do 50 ao 62 não havendo que queira discutir em votação senhores aprovam permaneçam como estão aprovados estão aprovados os pareceres referentes aos itens 50 a 62 da pauta passamos então ao 63 ao 64 que é o projeto retirado de pauta está retirado de pauta o projeto 64 da pauta e o projeto não desculpa qual é o 63 ou do botão do pane qual é está certo então o projeto 63 que é o PL 219 de 23 que dispõe sobre a instalação de dispositivo eletrônico de segurança do tipo botão de pânico nas escolas públicas da rede de ensino do estado do Rio de Janeiro está retirado de pauta a pedido do relator deputado doutor serginho e passo agora ao bloco das inconstitucionalidades falo do projeto 64 e 65 que a gente pode votar em bloco são projetos de relatoria deputado Vinicius Cosolino mas já estão com parecer apontando pela inconstitucionalidade e transformação em indicação simples e o 65 pela inconstitucionalidade se algum de alguém de vossas excelências tiver um parecer contrário ou quiser discutir a matéria a gente tira de pauta porque o relator não está presente caso vossas excelências tenham entendimento de acordo com a relatoria a gente pode votar em bloco os itens 64 e 65 da pauta podemos votar em bloco então conforme acordo de colegiado passemos a votação em bloco dos PELES de número 64 e 65 da pauta conforme edital de convocação da presente sessão colocam ambos os projetos em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam os pareceres originais do relator permanecem como estão aprovados os pareceres originais do relator não havendo mais item na pauta passo a palavra para considerações ao deputado Carlos Mink saudando a vossa excelência ao colegiado pela presteza e pelo trabalho feito apenas lembro a vossa excelência da inclusão em pauta da lei Libertaloembo na próxima quarta-feira já está na pauta anotada em letras garrafais faço aqui um pedido de atenção especial para que a gente coloque em pauta na próxima quarta-feira alguns projetos que foram encaminhados para pedir inclusão de pauta pelos autores mas principalmente o projeto que o deputado Carlos Mink dos três deputados que foram compilados num único projeto então pedir para incluir direto na pauta esses projetos agradeço a vossas excelências a gente conseguiu encerrar com dez minutos de antecedência sinal de que podemos ampliar um pouquinho a pauta para chegar a meta de mais alguns projetinhos então tivemos a ausência de dois relatores verdade a ausência de dois relatores bem agradeço a disposição de todos saúdo a todos declaro encerrada a sessão muito obrigado até a próxima quarta-feira Música Música Legenda Adriana Zanotto